O pez é mais gostoso, o sistema no rute é doido É que mais é cowboy, a pegada é mais pense A mulher que não gosta, ela é doido, é doente A mulher que não gosta, ela é doido, é doente A mulher que não gosta, ela é doido, é doente É que mais é cowboy, a mulher que não gosta, ela é doido, é doente O pez é mais gostoso, o sistema no rute é doente É que mais é cowboy, a pegada é mais pense A mulher que não gosta, ela é doido, é doente A mulher que não gosta, ela é doente É que mais é cowboy, a pegada é mais pense A mulher que não gosta, ela é doido, é doente É que mais é cowboy, a pegada é doente A mulher que não gosta, ela 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 é doente Obrigada, ó Obrigada a Deus Com a Casa da Tapeira no M.T. Virar do Tentica A Dona Regime Corrindo a água, uma, 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 uma. Vamos, dançando um malinho, o Caldeiro, uma, um, 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 um. Saiu cantando, dançando um menino, Tem que ver, tem que ser a vida, tem que ser chato, Tem que ver, tem que ser a vida, tem que ser a vida. Muito meglio... O Senhor, 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 o Você não vai me ganhar, você não vai me ganhar